Na luta pela manutenção, confronto entre o quinto e o sexto lugares, empate a zero entre Pretória e Verdun, fez com que as duas equipas se mantenham separadas por quatro pontos. O primeiro lance de perigo no primeiro tempo pertenceu ao Verdun. O Leo da Verdun, com este remate, leva a bola a arrasar o poste da baliza de Zé Pinheiro. Na resposta, Pitoc, da Pretória, a cruzar para a cabeça de Anilton, Euro agarra o esférico, mas deixa escapar. Na tentativa de finalizar, o atacante deixa-se antecipar por Tibica. Neste último lance da primeira parte, Éder da Livre remata com perigo, com a bola passar bem perto da baliza de Zé Pinheiro. À semelhança da primeira parte, Verdun entrou mais forte e era a equipa que mais criava situações de perigo. Leo, número 10 dos verdes, era o mais inconformado e que mais incomodava a defensiva da Pretória. Depois de uma boa jogada dos jogadores da Verdun, Leo aparece por trás dos defesas e remata ao lado. Vai-fi da Verdun tenta igualmente a sua sorte com este remate que vai contra um defesa. Depois de oito minutos de compensação e sem grandes incidências, o árbitro deu por terminado o encontro. Tchau! 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 Tchau!